E a Polícia Civil de Pontal confirmou que o corpo encontrado às margens do Rio Pardo na última terça-feira é de Patrícia Martins da Silva, de 34 anos, desaparecida desde o dia 10 de novembro. As amostras genéticas foram atestadas pelo IML. A vítima é natural de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Ela saiu da cidade onde vivia para visitar o ex-namorado em Pontal. Walter Mires Gonçalves Ferreira morreu atropelado em Araporã, Minas Gerais. E a suspeita é de que ele teria matado a mulher. O caso é investigado.